Arão completamente distante do jogo, o Arão o controle remoto do Jesus levou embora lá pra Portugal ele voltou a ser aquele jogador indolente pré-Jesus, igualzinho observem dos gols do Del Valle, o Arão chega atrasado, vem trotando, ele é um volante gente, ele tem que estar dividindo, ele tem que estar cobrindo, tem que estar acompanhando até o final a jogada e não é só da altitude, tem acontecido também aqui embaixo aqui em São Paulo não é nível do mar, mas um pouquinho acima, mas enfim, o que acontece no Brasil o que está havendo? Há uma mudança de comportamento o jogador está desconcentrado, isso tem que ser corrigido entre várias outras coisas e ontem você pega o segundo gol é um passo errado do Everton Ribeiro uma rebatida atrapalhada do Léo Pereira aí o preciado pega a bola passa pelo Arão, dá uma meia lua no Gerson conduz a bola até a área e ninguém o incomoda e chuta pro gol, o goleiro aceita tudo, tudo, chutou, entra ele nem chega perto de defender o César, nem chega perto é deficiência técnica mesmo, é um erro da direção por não ter buscado um goleiro mais confiável pra sua reserva do Diego Alves, o outro menino a gente já viu ali contra o Bahia que não está pronto é um goleiro muito jovem e inexperiente Uau 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 Uau